A ostentação vai começar, chama mulheres de todo lugar Que a mansão já tá aberta, não tem hora pra fechar Para os gregos e em cima da mesa, dá até pra perder a conta Tem golfe, tem capim, e trinta-se de que ronda Do nosso bonde só piscicou pra rua, acende o charuto e me passa o isqueiro Que a festa vai começar, quando eu queimar dinheiro As cachorras tudo doidona, perdendo a linha e sem disciplina Cheia de tesão de vaca, tirando a roupa dentro da piscina Esse é o nosso mundo, de pura ostentação Mas eu vou fazer o que, se eu nasci pra ser patrão E a minha dama já tá acostumada, já sabe que eu vivo com várias amantes Tô tipo moleque shake, com várias mulheres a todo instante Dentro do quarto a hoje é rolando, não posso perder o pique Chego na mais braba, mando levantar, e ainda dou banho de uísque Essa é a nossa vida, de pura contravenção De dia só maquininha, de noite sou capitão O bonde é foda, bonde incomodante É só pacão de zem e o corpo cheio de brilhante, então vai O bonde é foda, bonde incomodante É só pacão de zem e o corpo cheio de brilhante, então vai A ostentação vai começar, chama mulheres de todo lugar Que a mansão já tá aberta, não tem hora pra fechar Bários gregos em cima da mesa, dá até pra perder a conta Tem ovo, tem capitão, e trinta se fique ronda E o nosso bonde só piscicou pra rua, acende o charuto e me passa o isqueiro Que a festa vai começar, quando eu queimar dinheiro As cachorras tudo doidona, perdendo a linha e sem disciplina Cheia de tesão de vaca, tirando a roupa dentro da piscina Esse é o nosso mundo, de pura ostentação Mas eu vou fazer o que, se eu nasci pra ser patrão E a minha dama já tá acostumada, já sabe que eu vivo com várias amantes Tô tipo moleque shake, com várias mulheres a todo instante Dentro do quarto a hoje é rolando, não posso perder o pique Chego na mais brava, mando levantar, ganhando banho de uísque Essa é a nossa vida, de pura contravenção De dia só maquininha, de noite sou cafetão O bonde é foda, bonde incomodante